Eu tô usando 3 foguetes nesse jogo, e eles me ajudam a destruir tudo que eu vejo pela frente E com isso a gente vai ganhando dinheiro e diamantes Como dá pra ver ali, já tenho 500 de dinheiro e 27 diamantes Eu só vou destruir essa caixa usando os foguetes Pra gente conseguir evoluir mais um pouco Porque quanto mais forte meus foguetes estão, mais forte eu fico Dessa vez ganho até um pouquinho mais de dinheiro Eu posso comprar novos foguetes usando essa moeda meio roxa Mas eu também posso comprar usando dinheiro Inclusive vamos comprar aqui um foguetão pra ver se a gente pega um bom Tá saindo da jaula e veio um iniciante É igual os que eu tenho, mas a gente pode equipar 4 no total Na verdade 5, então eu vou comprar mais um foguetão pra gente E ele veio um comum, só que ele é diferente dos outros Agora temos 5 mísseis equipados A gente consegue com certeza farmar muito mais rápido os objetos que estão aqui A gente consegue destruí-los até mais rápido Eu vou começar focando destruindo esses baús Porque assim a gente consegue juntar mais dinheiro Porque o nosso próximo objetivo é ir pra cidade E custa 15 mil pra gente conseguir chegar lá Então a gente vai precisar de ter muito mais dinheiro que a gente tem agora E eu tô ganhando um pouquinho de dinheiro Mas tem forma de ganhar dinheiro rápido nesse jogo A primeira delas é pegando esses baús aqui Que a gente vai pegando recompensas E olha o tanto de dinheiro que eu ganhei agora só nas recompensas Eu tenho 70 mil de dinheiro E já liberou um tanto de coisa aqui embaixo Já a gente viu o que vai vir Posso pegar um baú de recompensas E só com isso já temos 200 mil de dinheiro E com certeza já dá pra ir direto pra cidade Que é o próximo mundo A gente vai perder 15 mil Mas a gente vai ganhar muito mais Agora estamos dentro de uma cidade E tem objetos pra gente começar a destruir Como esse carro que a gente acabou de destruir Tem outro presentão aqui Outro carro E assim vai indo Mas como dá pra ver Os foguetes estão demorando cada vez mais Pra destruir esses carros Estão demorando um pouquinho mais Do que o primeiro lugar que a gente tava Mas ainda assim ele ganha Só que eu quero velocidade Eu quero conseguir ficar rico Pra ir pro próximo mundo Que é a selva Então a gente vai comprar outros pets de mísseis Mas antes Eu acho que eu já vou direto pra selva Que é o terceiro mundo daqui A gente gasta o dinheiro Mas já dá pra passar Será que a gente demora Pra conseguir derrotar aqui, cara? Ih, demora, demora Não vai valer a pena não Então bora voltar pro primeiro mundo Com o dinheiro que a gente tem Eu posso comprar esses pets direto Eu já vou comprar um de 70 mil E torcer que venha uma coisa boa O míssel muito raro Vem um comum É, mas ele já é bem melhor que os outros Eu ainda posso comprar mais alguns Foguetes desse daqui, ó De 20 mil Um veio comum E o outro também veio comum Tá bom Temos agora três foguetes Bem mais fortes que esses dois Gastei um pouquinho de diamante Só pra gente dar teleporte direto Aqui pra selva Igual eu acabei de fazer Vamos ver como é que tá O nosso farm agora Se vai tá mais rápido A gente só precisa destruir as caixas E os objetos Bem mais rápido do que a gente tá destruindo Assim a gente vai farmando mais dinheiro Só que ainda assim Tá demorando, cara Não tá tão rápido Igual tava no início Então a gente precisa evoluir Cada vez mais Só que pra fazer essa evolução agora A gente vai ter que ter dinheiro E é por isso que eu vou começar A farmar tudo que tá na nossa frente Destruído um por um Que assim a gente vai juntando Dinheiro E também um pouco de diamante Igual isso aqui agora Beleza Já aproveita também E me segue no meu grupo do Roblox Link na descrição Pra ir pro próximo mundo Que é o deserto Eu vou precisar ter 300 mil Então eu acho que é bom A gente já pegando os presentes Que tá dando aqui pra gente Que assim a gente vai ganhando Bem mais recompensas Eu não sei ganhar dessa vez não Ah Ganhei um pouquinho Mas de diamantes E detalhe bem importante Eu tô no nível noob agora Como dá pra ver aqui Só que a gente vai evoluir Esse nível já já E eu vou ganhar alguma recompensa Com certeza Além disso Eu tenho uma roleta de graça Que vai me dar algum item aleatório Eu só preciso ter sorte Que vinha alguma coisa boa Tá Veio Caraca A gente perdeu um bonzão E havia esse foguete melhor Mas pelo menos a gente ganhou 10 impulsos de sorte Vou usar aqui ó Alguns pra deixar a gente Por muito tempo farmando E vamos ver o que essa sorte Vai dar pra gente Será que é sorte em pets Ou também é sorte Com um dano de critical É a gente vai ter que testar Vamos atacando aqui Esses caminhões Juntando dinheiro por dinheiro E vamos atacando um por um Já tô quase evoluindo de rank Tô no nível noob agora Vamos destruir aqui esse baú E agora já tô nível rank iniciante Tô começando a acumular muito poder Evoluindo de rank Destruindo as coisas E eu tô pensando em comprar Alguns pets já já Porque temos 3 bons E 2 bem ruins Então eu quero trocar esses dois Que tá ruim por enquanto Só que eu não tenho dinheiro Então vamos tentar É eu ganhei dinheiro do nada Caraca tem lugar que dá sorte Pra conseguir encontrar as coisas E eu acabei de destruir um caminhão Que me deu muito dinheiro E também muita gema Aí a gente precisa dar essa sorte de novo Tá agora vamos tentar acabar com esse avião Só que esse tem bem mais vida do que o normal Mas tenho certeza Que ele vai me dar alguma coisa bem útil Igual esse que me deu muito dinheiro Tá a gente destruiu E ganhamos o que? É ganhamos dinheiro Mas não é lá aquelas coisas assim não Achei que seria um dinheiro bem grande Já bora acabar com mais alguns baús Porque eu preciso juntar 300 mil Ou comprar pets O que será que compensa mais? Eu acho que comprar outro foguete Vai compensar bem mais do que a gente Pro próximo mundo hein Porque esse aqui tá bem fraco É eu acho que é isso que eu vou fazer Então bora voltar aqui pra loja E já comprar 270 mil O primeiro veio raro E o segundo também veio raro Dois foguetes diferentes Porém os dois vieram raro E tem 200 de dano 270 e o tem 150 Vamos ver se vai acelerar o processo Da gente farmar aqui Ó esse aqui a gente já consegue Solar só com um hit dos foguetes E o baú Ah o baú demora um pouquinho mais Mas também tá bem mais rápido Tá acertando crítico dessa vez? Caraca a gente tá conseguindo Destruir quase tudo aqui rápido Mas eu preciso ficar bem mais forte Do que a gente tá E é por isso que eu quero evoluir O nosso ranking Que tá iniciante agora E a única forma de fazer A evolução dos rankings É a gente destruindo as coisas Que tá na nossa frente Assim a gente ganha Um XPzão danado cara Eu tô vendo que destruir As coisas grandes Tá dando bem mais XP Eu acho que eu vou começar A destruir só elas tá Ó lá evoluir de ranking Agora tamo no ranking média E eu acabei de coletar Um booster Esse booster ele me dá o que? Me dá impulso de moedas Por 20 minutos Boa! A gente tá começando A coisa boa Isso é legal Bora farmar o mais rápido Que dê aqui nas coisas? Eu quero só entender Pra onde a Seattle tá me levando Ela tá me levando pra cá Mas aqui não tem nada Que estranho Voltando aqui pra parte da selva A gente vai ganhar bem mais dinheiro Por causa das poções Que eu tô usando Inclusive eu tô vendo Que tem chance Daí de ganhar muito mais coisa E sabe essa moeda vermelha Que eu tô aqui agora? Eu acho que eu tenho Uma quantidade bacana Pra comprar outros foguetes Eu vou testar já já Vamos só juntar aqui rapidinho Os 300 mil de dinheiro Que a gente precisa Porque daí eu já vou direto Pro deserto Que não tá tão distante Eu preciso de 300 mil só E com o impulso de dinheiro Ficou muito mais fácil de farmar Já vamos destruir isso aqui Que tem bem mais vida Pra gente destruir É, e eu acho que a gente Conseguiu dinheiro já Já vamos ir pro próximo mundo direto Que é o deserto dessa vez E o impulso de dinheiro Tá ajudando a gente A gente ficar rico rapidinho Vamos desbloquear o próximo mundo E já bora pra ele Boa! Ó, tem até umas coisas de ouro Aqui agora Tá parecendo ser um cachorro de ouro Mas a vida também aumentou muito Então meio que os pets agora Não tão tão bacanas assim não, cara A gente tem que evoluir Um pouquinho os nossos pets Aqui nessa loja Tem esse canto aqui do lado Que tem os pets mais raros de todos O primeiro custa 20 mil Então não dá pra gente comprar agora Então já vou gastar aqui o dinheiro Pra liberar o portal do deserto E já vamos direto pra cá Porque eu vou ter que farmar aqui O tanto que der Pra conseguir dinheiro A gente vai precisar agora Comprar outros foguetes Pra ficar mais forte Porque o que a gente tem aqui agora Não tá dando muito dano Olha isso Esse cachorro de ouro Tem 50 mil de vida Pra destruir isso aqui Eu vou precisar de muito mais dano Eu acabei de evoluir pro rank médio Mas eu acho que eu já vou evoluir Pro próximo rank A gente tá ganhando muito de espelho Nessa parte E também tamo ficando muito forte Só que eu preciso de mais dinheiro Pelo que eu tô vendo Nossos pets Eles também evoluem de nível A gente tem pets nível 1 agora Só que eles podem evoluir Eu posso tentar ver Como é que a gente evolui eles depois Então vamos começar a juntar dinheiro Pra gastar tudo com os pets agora Como eu não tenho dano suficiente Pra derrotar as estruturas Que tem no deserto Eu vou precisar gastar dinheiro Com os pets Olha a demora Pra acabar com uma de 13 mil de dano Mas a compensação Devolui pro rank novato já E isso vai me deixando Cada vez mais forte Pelo menos as construções Do deserto Tô me dando dinheiro demais Já tô com 140 mil E ganhamos 15 mil agora Rapidinho Aí até que vale a pena Vamos só acabar com esse baú de presente E show Mais um pouco de dinheiro conquistado No início do jogo Tem essa máquina brilhante Que vai servir pra gente juntar os pets Por enquanto a gente tem Esse daqui Que dá até pra tentar juntar Cara Tem 55% Antes de dar certo Vamos tentar juntar aqui uns E deu erro É Não valeu muito a pena Mas é bom antes de saber disso Porque eu posso começar a comprar pets E juntar eles Pra eles ficando cada vez mais forte Vamos comprar um de 150 mil Vou gastar todo o dinheiro que a gente tem Tomara que venha um raro Veio uma nuke inteligente Raríssima E ela dá 280 de dano Além disso Eu posso fazer upgrades Do meu jogador No mundo da cidade É só vir aqui E tem upgrades que a gente pode dar Tá Eu vou começar aumentando Mais moedas Que é muito importante Depois eu posso aumentar Mais dano Entre outras coisas Então beleza A gente não pode estar gastando Mais os diamantes que eu tenho Por besteira Eu vou começar a juntar eles Pra dar upgrade no meu jogador Vamos só testar agora Como é que vai estar o dano Dos nossos foguetes Agora que a gente tem um novo Tá muito mais fácil de ganhar Das construções Mas como eu falei Agora a gente vai precisar Juntar os diamantes Porque eu quero dar upgrades Do nosso personagem Eu deixei as nossas bombas Farmando automaticamente Então elas vão sozinhas Agora nas construções Enquanto isso A gente pode continuar Comprando os pets Será que se eu sair daqui Elas continuam farmando Eu vou fazer o teste Vamos aqui pra loja nuke E elas farmam sozinhas Sem mim Beleza A gente pode continuar Comprando aqui as coisas Já posso comprar mais algumas dessas Eu tô pensando em juntar elas depois Veio o Maverick Haro Que dá 204 de dano E o pouquinho de tempo Que eu fiquei parado Olha o tanto de dinheiro Que já me dropou É parece que deixar Farmando automática Nossas bombas Vale muito a pena Mas não nesse mundo Tem que ir pra um mundo Que dá muito mais dinheiro O deserto é um deles Olha lá Só de chegar aqui Ele já começa a farmar Sozinho pra gente E as bombas que a gente tem Dá pra ser juntadas também Eu posso pegar por exemplo Essa daqui Que é a nossa mais forte E eu posso juntar com ela Uma de 70 de dano Por exemplo E juntando Olha o dano que ela vai ficar Ela vai subir mais um de nível Beleza Agora ela dá 390 de dano O que é muita coisa por sinal E assim a gente vai deixando As nossas bombas Bem mais fortes Juntando umas com as outras É por isso que eu tô juntando Muito dinheiro agora Pra começar a comprar Várias e várias bombas Olha o dano absurdo Que eu comecei a dar Nessa construção daqui Mas não para por aí Porque eu tô juntando Muito dinheiro dessa vez Farmei tanto dinheiro Que juntei 500 mil rapidinho Tem até mais um pouquinho No chão que dá pra gente pegar Bora pegar tudo aqui Pra ficar rico Agora a gente pode comprar Outras bombas Vamos ver aqui Uma bomba um pouquinho mais cara Tem essa de 350 mil Pode ser uma boa Se vier uma rara né Porque tá vendo só Ó veio uma épica E com o resto do dinheiro Dá pra gente comprar Duas de 150 Outra rara E uma épica Agora a gente tem uma Com mil de dano E as outras fracas Só que a gente vai fazer Aquele teste de novo Eu vou pegar aqui Essa aqui de mil de dano E vou colocar junto com ela Essa aqui um pouquinho mais fraca Agora a gente evolui o nível dela E ela vai pra 1800 de dano A gente gasta algumas bombas Mas acaba que vale a pena Porque ela fica muito forte E voltando aqui pro deserto Olha a velocidade Que ela vai acabar Com as construções Começa a valer muito a pena Porque a gente tá ficando rico E olha o tanto de diamante Que eu tenho também 50 mil É A gente conseguiu criar Uma bomba fortíssima Até demais Então agora a gente consegue Vim aqui na cidade E dar alguns upgrades Eu vou dar upgrade em fase 1 Em todos que eu não dei upgrade ainda Assim a gente tá ficando Bem mais forte Nossa um pouquinho Que eu deixei as bombas Farmando automático Olha o tanto de dinheiro Que a gente juntou E acabei de evoluir Pro nível profissional A gente tá começando A gente tá começando A ficar mais forte Eu só preciso conseguir Uma forma de juntar Mais diamantes rápido Cara Porque não tá tão rápido Assim pra juntar diamante Em compensação O dinheiro tá subindo muito rápido Rápido demais Mas os diamantes Não tão subindo tão rápido assim Pra ir pra praia A gente vai precisar Ter 2 milhões e 100 de moedas Só que parando pra pensar Não é tão difícil assim De juntar esse dinheiro tá Principalmente agora Que a gente tá forte Já tô com 1 milhão de dinheiro Vamos só deixar Nossas bombas farmando aqui ó Que a gente fica rico rapidão Boa Derrubamos mais duas construções E o dinheiro só vai aumentando Cada vez mais Então vou partir E ir pra pra praia já E eu acabei de completar Um desafio Só que eu não sei Se a gente ganha recompensa por isso Não A gente não ganha recompensa Ah quando a gente chega no final Aqui ó Desafios A gente consegue ganhar Legal Pô Consegui juntar muito diamante agora É questão de sorte Tem construção aqui Vem dar diamante E tem construção aqui Não dá nada O negócio mesmo é sair destruindo Tudo que tem pela frente Uma hora vem diamante Sem perceber Já juntei quase todo o dinheiro Que a gente precisa Eu só preciso ter 2 milhões e 100 Já tenho 2 milhões e 40 Daqui a pouquinho a gente vai pra praia É na verdade Já tenho o dinheiro Que eu preciso pra ir pra praia Já vou até direto Porque eu acho que a praia Vai ser bem melhor de farmar Pra ganhar dinheiro viu Só vai ser um pouquinho Mais difícil destruir as coisas Quer ver? Tá o portão já abriu Agora vamos deixar as tropas farmando É se bem que não tá tão difícil não O presente ele tem muito mais vida Mas a gente consegue ganhar dele agora Só que o mais importante não é isso Agora que eu juntei mais diamantes Eu posso voltar aqui E dar mais alguns upgrades Nas nossas gemas No dinheiro E também em mais dano Que são os mais importantes Até o ímã pode ser importante Tá vamos dar um upgrade no ímã aqui ó Pra ele pegar o dinheiro de mais longe Tipo agora ó Olha a distância que ele tá pegando o dinheiro E o bom que aqui na praia A gente já pode fazer aqui Essa máquina de arco-íris Que junta depois esses Só que é bem mais perigoso Da gente juntar Tem chance de perder eles ainda E aí com a pensação O dinheiro A gente ganha 300 mil Por construção derrubada É É muito dinheiro Vamos acabar com esse presente E a gente já ganhou Mais um tantão de dinheiro E o nosso próximo mundo É esse aqui É como se fosse um oceano azul Mas custa 10 milhões de moedas Pra gente conseguir passar pra ele Só que eu não consigo chegar lá agora Então a gente vai trabalhar Muito mais Acabando com as construções E juntar o dinheiro que precisa E aí com a pensar E aí com o dinheiro que precisa Obrigado.